Qual é o único fator que a gente consegue encontrar um padrão com o aumento do preço das ações? O lucro da empresa que está por trás da ação. O que faz, Vinícius? Como que eu sei qual ação vai subir? Como que eu sei qual ação vai se valorizar? Simples. A ação daquela empresa que aumentar o seu lucro com o passar do tempo. Agora, pega esse cenário. Alta da taxa Selic. O custo da dívida das empresas aumenta. O custo da dívida das pessoas aumenta. Elas compram menos. Tudo isso diminui o lucro da empresa. Aumenta a tributação para as empresas e para as pessoas. Isso diminui ainda mais o lucro da empresa. E se diminui o lucro da empresa, o preço da ação vai atrás. Se a empresa entra no campo do prejuízo, o preço da ação vai atrás. O preço da ação vai ladeira abaixo. Então, quando eu me preparo para qualquer cenário, que essa é a proposta do método investidor sempre em alta, é fazer com que você consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Tanto em momentos de crise quanto em crescimento da economia. Para você estar pronto e preparado para esses momentos e conseguir ter paz investindo, sabendo que está fazendo a coisa certa, que vai ter resultado independente do que acontecer, você precisa investir em ações com baixo endividamento. Com pouca dívida. Por quê? Porque mesmo com a taxa selic triplicando, se você cuida o nível de endividamento das empresas onde você investe, essa empresa tem um alto nível de lucro em relação à dívida. E aí, todo esse efeito de aumento no custo da dívida, todo esse efeito de aumento no custo da dívida, tanto das empresas quanto das pessoas, tanto das pessoas, das empresas quanto do governo, isso não vai afetar de forma muito forte a empresa. Então, vamos lá.